Salve, rapaziada! Estamos na caçada ainda do Ginolá, beleza? Ginolazinho, fantasia, uma cartinha nova, saíram novas cartinhas e eu quero muito esse jogador. Quem assistiu os últimos drafts já tá sabendo. Ó, vou começar com o Eusébio. A cartinha do Ginolá é atacante, então a gente tem duas chances já no time titular. Aqui, não temos ele aqui ainda, mas temos esse Salah, hein? Smolarek também é interessante, hein? Ó, ele joga de ataque, se bem que as fintas e pernas ruim dele não é legal, né? Salah tem 4 de fintas pelo menos, deixa eu ver o Brolin. 4 de fintas. Tem esse futuro craque aqui que tem 4 barra 4 e o Werner... É, cara, vou pegar o Salah mesmo. Agora vem, Ginolá, 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 Ginolá! Uh, temos o Ralandinho que tem um plano, tem um plano, o Ralandinho. Bom, agora a gente só pode conseguir o Ginolá no banco de reserva. Vamos montar nosso time titular e vamos começar com o Royce. Essa cartinha do Royce é linda, pelo uniforme novo do Borussia, né? Todo preto com detalhes em prata. Ah, mano, aqui o volante deu ruim, hein? Lê fé. Precisamos de muita fé no FIFA pra jogar isso aqui e não se estressar. Tava agora mesmo jogando draft sem gravar aqui, mano, o que eu me estressei não tá no papel. A vontade era jogar o controle na parede, mas não faça isso, né? E eu não fiz isso também porque é caro o controle. Aí o prejuízo é maior ainda. Maquilele, Icon Tote. Beleza, tem um time aqui legalzinho de início, né? Por enquanto, nenhum fantasia. Vamos continuar aqui, vou pegar o King. Mais um zagueiro bom, será? Mais um zagueirinho... Opa, opa... Aí a galera levantou, né? Cheguei a levantar aqui do assento aqui, pô. Militão, mano, tá maluco. Lateral direito. Hum, Carvajal. Vai ser ele, hein? Na esquerda vai vir o Téo Hernandes Tote. Chamei o homem. Não deu, gente, não deu. Vamos de cancelo, será? Cancelo é interessante. Tem um Fran Garcia também? Não, não. Fran Garcia, não. Cancelo. E agora um goleiro muito apelão. Favorei. Não foi o caso, né? Vou pegar o Soria, que segundo o robozinho, a inteligência artificial, falou que ele é muito bom. Quem assistiu o draft aí dessa semana, tá ligado. Gente, não veio nenhuma cartinha fantasia. Não tem problema. Vamos tentar agora no banco de reserva. Guerreiro? Então já tem um cancelo lá. É, vou pegar o guerreiro, que a gente tá bem aqui no banco de... Na linha defensiva. O Van Dijkzinho apareceu. Esquece. Adeus, King. Adeus, King. Cara, que zague, hein? Militão e Van Dijk. Martízio. Não, Martízio não. Rabiou. Por que eu falei Martízio? Cara, eu preciso de um volante. Eu preciso de um volante. Eu preciso de um volante. O Brozovic. Olha. O time tá ficando legal. Ih, o Ginolá apareceu. Mas não é esse, mano. Não é esse Ginolá que a gente quer. Eu nem sei se eu pego ele ou não, velho. O que vocês acham? Medo de não aparecer outro dele, né? Vamos botar ele no time. Mas eu queria ele Fute Fantasia. Ixi, Cruifzão, Gullitão. Mano do céu, começou a aparecer as bombas, né? As coisas boas. Cruif ou Gullit? Vamos pegar o Cruif dessa vez. E aí eu vou botar aqui no lugar do Royce. Seguimos. É, aqui não vai vir nenhum Fute Fantasia, o que é uma pena. Hum, aqui esquece. Faltam aqui quatro jogadores, hein? Ainda dá pra trazer alguma coisa pra gente legal, Iei. É, acho que a reta final aqui vai ser triste, gente. A reta final vai ser triste. Zakaria. Nossa, tô falando, ó. Ó, reta final aqui pra chorar. Para de vir em carta ruim. Aí vem o Miller. Nada a ver. Nunca vamos usar o Miller. Agora, um Fute Fantasia, então. É, não apareceu nenhum Fute Fantasia hoje, mas temos o Ginola aqui, tá? Inclusive, numa dessa a gente usa ele de atacante no lugar do nosso amigo Salah aqui em algum momento. Temos um time até que interessante. Essa é a mais pura verdade. Todas as posições estão fortes no time titular. E a gente tem aqui dois icons. Tem o Ha... Mano, ó. Haaland e Cruyff, né? Bem interessante. Mas vamos ter que continuar caçando aí o Ginola Fute Fantasia. Não vou desistir desse homem. Tá aí. Ó, o trio ficou bonito. Olha esse trio, gente. Triozão nervoso. Vamos lá. Começou a partida. Temos o Ginola, mas não é o Ginola que eu quero. O cara tá com o Ronaldinho Gaúcho. Eita, nem vi o time do cara, mano. Boa jogada do time. Boa. Gavardio é bom, hein? Segue na cartinha especial dele, é muito forte. Por que o Cruyff não pegou a bola? Vocês viram, né? Vocês viram o Cruyff agora não pegando na bola. Mano, o Cruyff não quer jogar futebol. Não tô entendendo. Ele não tá indo na bola. Pô, o jogo tá pesado, né? Cê é zoeira, gente. Gameplay tá horrível. Olha, mano. Tô falando. Gameplay tá um lixo. Você manda o jogador fazer o negócio. Três anos depois ele responde. Pra virar o boneco tá difícil o negócio. 1x0 pra eles no lance bizonho ali. Ronaldinho Gaúcho. Será que é o Icon Tote dele, mano? Vamos ver agora, né? Lance bizonho. Grosovic. Boa jogada do Grosovic. Salah, se manda. Meu Deus do céu, velho. Não pode perder gol assim. Vai, Rala. Não. O que é esse goleiro aí, mano? Tá fazendo uns milagrinhos nervosos. Agora. Não pode perder também, né? Cabeceou bem, mas... Tipo, tava em condições boas pra cabecear bem. Vai embora, Carvajal. Vai embora, Carvajal. Olha o Salah. Mais um gol perdido do Salah. Vou bola. Olha o Haaland. Ah, cara. Que isso? Mas o goleiro dele, velho. Vai, Haaland. Tenta aí. Aí pega tudo, goleiro. Nem encostou na bola. Mas ia encostar se fosse no gol. Ó, já vou tirar o Salah. Teve muita chance. Vamos botar o Ginolá. Teve muita chance e não converteu no gol. Ó o Ginolá. Vou bola pra ele. O homem é brabo. O goleiro pega tudo, velho. Haaland. Ah, pega lá, meu gol. Vai lá dentro. Vai lá pegar essa bola. Vai. Finalmente. O cara correu. Eu empatei o jogo e o cara correu. É mole? Deixa eu ver. Contou empate. Tem muita gente que fala que é problema do servidor da EA. Eu sei que a EA tem vários problemas do servidor. Mas, mano, logo em seguida que o cara toma um gol de empate num jogo que ele tá sendo amassado e o jogo cai do nada, é muito suspeito. Ele, sei lá, ele tem um bug que o cara faz que ele desiste, acho. Não sei se é bug. Não sei se o cara só desiste. Mas é injusto contar empate. O cara corre contra empate. Olha, nove chutes contra três. Tá vendo? Muito zoado isso. Era pra ter dado vitória pra mim. Zaga legal. Salibar. Olha, Pelé e Messi. Time bom. Olha, Guga. Eu só não quero 0x0. Porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui. O cara jogando pra trás. Ih, rapaz. Faz o gol. Faz o gol. Ah. Deu mole e a gente faz. Tem S. Salah marcou. De novo o cara entregou. O cara tá viajando aqui. Opa. Foi falta não isso? Boa jogada. Ai, Eusébio. Quase, mano. Olha o Haaland. Ai, Haalandinho. Por que não bateu com a perna boa, cara? Com a perna esquerda. Boa jogada. Ó, Haaland. Perdeu mais um. A gente vai amassando. Perdeu muito o gol. Boa Salah. Boa Salah. Nossa, que defesa, velho. Escalantei na mão do goleiro. O cara é muito nervoso. Tô achando engraçado até, velho. Ele é afobado pra caramba. Olha isso, mano. Que maluco afobado, velho. Mano, não tem uma que ele não chega pesado. Impressionante. Agora, Cruyff. Ah, o chute do Cruyff. Que que foi isso, mano? Cara, que isso, velho. Eu tenho que fazer mais um gol pra ficar tranquilo. Vai. De uma vez. Ele vai e faz um gol e aí o Fifa vira o jogo. E o Fifa mata o meu time. Isso acontece, mano. Pronto. 2x0. 2x0. Ralandinho. Bora, Cruyff. Vai dar um carrinho, será? Que que é isso, mano? Vai ser expulso. Não tem jeito. Expulso. Vamos lá. Bora. Nossa Senhora. Que paulada do Haaland. Vamos ver a força que foi o chute, mano. Se der tempo, né? Se o cara não cortar. Porra, apareceu. Bugou o jogo. FIFA sendo FIFA. Boa jogada. É o Haaland de novo. O que é isso, Haaland? Deu uma trupecadinha na bola, mano. Podia perder não, hein? Colou o Cruyff. Colou o Cruyff. Ah, tentou tirar bonitinho. Haaland. Haaland. O goleiro tá atrás da gente. Olha o Salah. Fraco demais o chute. Fraco demais. Olha o chute. Mais um dele. Mais um dele. Quatro. Será que esse cara não vai desistir, não, mano? Haaland vai amassando. Vamos pro intervalo. Vamos ver se ele volta, né? Bom jogado. Eusébio já balançou. Eusébio de novo. Tira dois ali pra dançar. Se manda o Eusébio. Olha o Eusébio. Ah, merecia, velho. Que isso, mano. Cara maluco, velho. Sério, nunca joguei com alguém tão maluco, né? De uma gameplay tão doida. O cara é muito afobado. Olha o Cancelo. Tentei, né? Tentei fazer o golaço. Eu ia perder a bola. Olha. Olha. Tá quase. Perdendo a bola ali com o goleiro. Rapaz, tomamos um gol ainda. Parabéns pra mim. Consegui tomar um gol nesse jogo, cara. O cara tá ficando muito mal, velho. Ai, o que que foi isso? O que que foi isso? Tomou o gol do cara mais afobado da história do FIFA. Olha o Salah, que finta. Que isso? Ah, chutou em cima do Cruyff, mano. Não dá, mano. Qual é o sentido disso, Cruyff? Inteligência de sal zero, né? Não existe. O jogador ficou na frente do outro próprio colega ali. Ó, ó. Mais um. 5x1. Tá no meio, ó. Foi pênalti. Foi pênalti. Vamos lá. Ó, vou bater mal. Meu Deus. Que jogo horrível, amigos. Boa. Ai, não conseguiu tributar o goleiro, mano. Olha isso, cara. Mano, que jogo maluco, cara. Esse cara é muito maluco. Na moral. Agora ele vai desistir. Agora ele vai desistir. Não tem jeito. Cara, nunca joguei com alguém tão afobado na minha vida. Ele dá carrinho. Todo lance ele dá carrinho. Todo lance ele tá acelerando o jogador. Todo lance ele chuta de primeira. É doido demais. Doido demais mesmo. Desistiu, né? Demorou, demorou. Ainda conseguindo tomar um gol dele. Bom, rapaziada. Veio o Ginolá. Mas não veio o Ginolá que a gente quer. Então vou continuar na caça aí. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.